Eu não sou trapper, não, pega no meu pauzão Eu não entendo porque a galera me chama de trapper Eu não sou trapper, não, eu já vi isso no Face, no YouTube, no Napster O pessoal me chama de trapper, não, eu não sou, não Eu nem gosto de foder do trap, eu só gosto de rap, tremo, adoro tipo metal Eu não gosto de foder do trap, eu só gosto de rap, tremo, adoro tipo metal Eu não sou trapper, não, eu não sou trapper, não Eu não sou trapper, não, eu não sou trapper, não Boa noite, caralho, foi meu grande sucesso A minha aranha antiga e rap namorada também Nada de trap União flasco é bem rola Mentira, União flasco é top demais Pena que é trap Pena que é trap Eu nem gosto de foder do trap, eu só gosto de rap, tremo, adoro tipo metal Eu não gosto de foder do trap, eu só gosto de fazer rock, falando do meu pauzão Eu não sou trapper, não Regra no meu pausão, não me vou na pausão Regra no meu pausão, não me vou na pausão Regra no meu pausão, não me vou na pausão Regra no meu pausão Meguitão é o caralho Mengutão é o carai, o carai, o carai Mengutão é o carai, o carai, o meu Mengutão é o carai, o carai, o carai, o carai Mengutão é o carai, o carai, o carai, o carai Mengutão é o carai, o carai, o carai, o carai, o carai, o carai Mengutão é o carai, 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 o carai Qua quão 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 qu Tchau, tchau. Tchau, tchau.